Oi Gil, oi Mari Cris, bom dia pra vocês, bom dia pra quem acompanha o Manhã de Todos e olha só, a notícia que eu tenho pra vocês hoje diz respeito aí à volta das novelas inéditas na Globo quem tá curioso pra saber se a Lourdes, a personagem da Regina Cazé em Amor de Mãe vai conseguir encontrar o Domênico, que é o Chai Suede tem que esperar um pouquinho, porque a Globo planeja essa volta aí de Amor de Mãe só em outubro, e isso se a pandemia de coronavírus permitir caso a emissora ainda não esteja segura de retomar as gravações a ideia é que a faixa das nove exiba uma nova reprise e no caso, o título escolhido aí, segundo o jornalista Flávio Rico deve ser A Força do Querer pra quem não lembra de A Força do Querer, é aquela novela da Sereia que era Isis Valverde, da Bibi Perigosa, que era Juliana Paz a Geisa, que era Paola Oliveira é uma novela que fez muito sucesso em 2017 que tá cotada aí pra essa faixa das nove caso Amor de Mãe não possa voltar em outubro que é a previsão que a Globo tem de colocar a novela no ar a novela inédita no ar é em outubro em outra faixa que deve abrigar aí mais uma reprise é a faixa das seis porque nos tempos do Imperador, a próxima novela inédita das seis ficou pra janeiro do ano que vem é uma novela muito grandiosa, cenários grandiosos aquele figurino de época então a Globo não se sente segura de colocar a novela no ar agora num momento em que ela precisa contar com menos profissionais nos estúdios pra evitar aglomeração e tudo mais essa novela, Nos Tempos do Imperador ela acompanha a história do Dom Pedro II que vai ser vivido pelo Celta Almelo e a Globo tá exibindo agora, às seis horas Novo Mundo, que traz a trajetória ali de Dom Pedro I a Globo não quer a Globo pretendia antes até que uma trama ensinasse o público a respeito dos acontecimentos da outra mas isso não vai mais acontecer porque Novo Mundo tá muito mal de audiência então a Globo adiou também Nos Tempos do Imperador pra colocar outra reprise nesse horário das seis e aí deixar essa novela a novela inédita só pro ano que vem e afastar essa impressão de déjà vu de que o público tá vendo a mesma novela tá acompanhando uma história muito parecida e tal Na faixa das seis, a trama que deve pintar por ali é Flor do Caribe segundo informações aí também da jornalista Carla Bittencourt Flor do Caribe não foi uma novela assim muito conhecida não fez um sucesso muito grande mas é uma novela ambientada nas praias do Rio Grande do Norte tem a Grazi Massafera tem o Henrique Castelli é uma trama bem assim moderninha contemporânea e com isso a Globo espera afastar essa impressão de novela de época sobre a família real e tal e resgatar um pouco da audiência que a faixa das seis perdeu com Novo Mundo entregando pra Nos Tempos do Imperador aí que é a trama inédita lá no ano que vem com o horário mais em alta, né? Por hoje é só espero falar com vocês aqui na próxima semana quarta-feira a gente tá junto de novo um beijo pra todo mundo boa semana e até mais e até mais